És a fome, o meu destino És começo, meio e fim Tu és muito além do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que Tu és por mim Nem a morte, nem a vida Nem o presente ou por mim Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Nem a morte, nem a vida Nem o presente ou por mim Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu